Fogo de artifício? Melhor avisar esse pessoal que é ilegal sem uma licença antes que alguém chame a polícia. Fogo de artifício? A cabine central dos trilhos caiu por causa de uma queda de energia. Ele teve que usar o celular como roteador para manter as linhas funcionando. Milhares de pessoas conseguiram ir para o Queens e para o Brooklyn graças a ele. Dennis, nós do Danny Cash te saudamos. Continue com um ótimo trabalho. Oi cara, que bom que você veio. E eu cheguei bem na hora. Vai andando, Gargan. Pode vir o próximo. Próximo? Eu achei que a gente ia ser babá só do Scorpion hoje. Marching Li? Miles? Tá tudo bem. Eu vou ficar bem. Tá meio cedo pra Fogos. A gente tem que ir. Vermelho? Amarelo? Se isso é... Cuidem da segurança dos prisioneiros! Vou pela esquerda. Cuida do navio! Tem informação! Consum sterilizando! Propeço! Passa! 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 Quem mandou não se alongar? Sua cabeça vai dar um belo troféu! Nossa! Essas lâminas são afiadas! Vocês são novos na cidade? Oi! Eu sou o Spider-Man! Só pra avisar! Esses caras são um crente! É bom deixar eles na prisão, viu? Sai do nosso caminho! Isso não é da sua conta! Beleza! Acho que dá pra pular as boas-vindas! Spider-Man! Quem é essa gente? Eu achei que vocês soubessem! A gente na cobertura! Tira eles daqui! Vou deixar! Acabem com a defesa! Se preocupar! Não deixem passar! Ataquem os guardas e derrubem as costas! Eles estão tentando entrar no navio! Eles querem um Scorpion e o Lee! Vamos deter eles! Quer mais? O que vocês querem com esses caras? Parece que o clube de vocês já tá lotado! Você vai ver! E vai ser glorioso! Eu não tô gostando disso! Eles não param de vir! Atenção! Continuem lutando! Alguém pega eles! Protejam o Spiner! Provejam o Spiner! Foco! Eles não podem chegar perto dos prisioneiros! Cuidado! Vocês são uma ninhada do Vulture? Não se distraiam com os Spiders, o nosso objetivo é lá dentro. Eles querem pegar o Scorpion. Não dá pra deixar eles entrarem no navio. Você em uma luta no chão. Reposicionando. Você não segura. Tá vendo esse pessoal? Muito dinheiro e tecnologia aí. É, se eles não estão pra brincadeira, parecem desesperados pra pegar o Scorpion, se eles forem soltos de novo... Foco, Spider-Man! A sua presença é uma surpresa. Mais irrelevante. Quem são vocês? De onde é que vocês vieram? Eu admito que pelo menos eles sabem o que querem. Somos muitos, mas não estamos unidos! Não dá conta? Spider-Man, como é que tá aí? Sabe aquele lance da Hydra? Se surgir mais cabeças? Tá sim! Eles estão ferrados! O baixinho é meu! Baixinho? É melhor tá falando do outro Spider-Man, porque eu sou um centímetro mais alto que ele. Pelo menos! Tirem eles do outro! Por que não disseram que a palca ia transferir o lixo? Isso não importa agora! Vamos focar em acabar com esses caras! Sejam lá quem forem! Tem mais de onde vem isso! O que agora? O que agora? A gente tem que soltar o navio. A gente tem que soltar o navio. Vamos no carro! Vem dentro! O povo lá dentro vai se afogar! Eu vou ficar tentando tirar essas coisas! O rei Arthur tirou a espada tão fácil! Vem comigo! Tem mais gente lá dentro! Deixa que eu ajudo ela! Spider-Man! Você tem que vir aqui pra cima! Assim que eu ajudar todo mundo! Você tá bem aí? Tô tentando sair! Procurando civis no caminho! A coisa tá feia! O que que aconteceu lá? Aqueles guardas tão seguros! Alô! Ai, sem sinal! Eu tenho que correr! Tá cada vez pior! Tem alguém aí! O Scorpion! Ele saiu e me jogou aqui! Eu te tiro daí! Aguenta aí! Eu vou achar outro jeito! Eu vou achar outro jeito! Acesso elétrico! Parece promissor! Eu vou achar outro jeito! Tomara que o Pete esteja de olho no Scorpion! Esse pessoal não faz ideia de quem tá soltando! Você ainda tá aí? Tô! Eu juro! E a energia reserva tem que tá aqui! Tá hora! A água tá subindo! Não dá pra voltar por onde eu entrei! A corrente elétrica é forte aqui! Até eu tô sentindo! Não posso deixar chegar no guarda! Toda essa eletricidade vai acabar gritando ele! O que aconteceu? O que aconteceu? Você tem que ficar longe da água, tá? Valeu, Spider-Fran! Mas eu... Dissolvei! É mesmo! Não pode ser! Não! Pai... Isso não é real! Nós achamos o Scorpion! Chume de noite! Osang, que tenham oportunidade! Desiste... 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 Paiam... Mãe? Ei! Espera... Não é seguro... É tão tranquilo sem o Miles. Agora que você é o Spider, já não tem mais que me preocupar. Ninguém tem que morrer. Eu não vou deixar nada de acontecer. O tempo tá ganhando, meu filho. Mãe? Eu tenho que sair daqui. Mãe? 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 Tá esperando o que? Mãe? 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 Não, assim não. Não! Não! Lee! Lee! Eu não vou fugir! O que é isso? Meu poder, Benno! Não consigo controlar! E Spiderman! Eles pegaram o Lee! E o Scotchman também! Atrás deles! Miles, você acha que dá conta do Lee? Eu posso voltar agora! Não! Eu cuido disso! Vai lá! Certeza? Ele não pode chegar perto da minha família! Não depois do que ele fez com meu pai! Eu tenho que proteger eles! Eles precisam de mim! Nada vai acontecer com a sua família! Nada! Você consegue! Eu volto logo! Deixa comigo! Não deixa eles se aproximarem! Então eu vou sair para eles! Deixa eles! Deixa ele lá! Olha só! Olha só! Vamos lá! Deixa eles! Vai lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não sei quem vocês são, mas mexeram com a CIDADE ERRADA E acham que eu sou bobo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui foram todos Spider-Man! A CIDADE NO BRASIL 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 BORSAL BORILL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL com esses caras me atacando! Pegamos ele! Quantas vezes eu vou ter que repetir? O Lee vai ficar comigo! Pegamos ele! Peguei! Você ia me deixar morrer. Você não sabe o que tirou de mim. Não! Spider-Man, solta ele! Peguei! Spider-Man, precisamos de ajuda! Peguei! Pelo menos os socorristas já chegaram. A polícia está procurando, mas nem sinal deles. Como é que está por aí? Cheio de destroços. Quem são esses caras? Não sei quem são, mas eles usam tecnologia da pesada. E agora, além disso, estão com o Scorpion e o Lee. Seja lá o que estão planejando, não vai rolar. Não vamos deixar. Tá. Pete... Quando eu vi o Lee no navio, meus poderes, eles... eles... Acha que a energia dele combinou com a sua? Sei lá, cara. Mas isso parece... instável. Bom... Não sei de onde vem esse seu choque azul, mas salvou o dia. Vai. A gente vai por o Lee no lugar dele. Prometo. Não me deixe no vácuo. Tô tentando curtir minha fossa. Nem a pau. Bora lá. Só você mesmo. Aguenta, Miles. Tchau, que fez! Tchau, que fez! Tchau, que fiz! Tchau, quezinhoик. Tchau, queैos. Tchau, que teve! A CIDADE NO BRASIL Está ocupado para visitar a família? Não, eu só quis te deixar à vontade agora que você saiu. Não precisa. E a gente tem umas coisas para resolver. Ah, é? Até logo, garoto. Vai lá ver ele. Resolve isso logo, Miles. Aí depois eu vejo quem foi que pegou o Lee e o Scorpion. Eu acho que tem gente planejando coisa grande.